Vamos repartir, companheiro, o campo e o mar O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar Americana, pátria, morena, quero tener Guitarra e canto livre, em tu amanecer No pampa, meu pala, voar, esteira de vento e lunar Vento e lunar Nós vamos semear, companheiro, no coração Manhãs e frutos e sonhos, pra um dia acabar com essa escuridão Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão Um novo tempo em que a paz e a ternura brotem das mãos